Música Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração Queria dar o mundo Lua do meu sertão Cheguendo no trem azul Toda vez Que o coração feia A todo fim É da boa que alguém me fizer E você sonhar Não faz mal Quando você é compositor Só meu amor Valeu Eu me empresto um ver Racionamento Pra você dizer Então diz que eu quero ouvir Só me dará trazer Se viajar contigo Até nascer no sol Seguindo no trem azul Te dou meu coração Queria dar o mundo Boa do meu sertão Seguindo no trem azul Que eu quero ouvir Que eu quero ouvir Vai lembrar Então diz que eu quero ouvir Só me dará trazer Que eu quero ouvir Que eu quero ouvir Contigo Contigo Voar do meu sertão Seguindo no trem azul Se o mundo não tem, acho o mundo